O meu nome é Rubem Costa, muito mais conhecido por chinês. Nasci em Braga há 38 anos e trabalho na empresa que fundei, que é a SKILLS. Como sempre gostei tanto da cultura urbana, aparece a SKILLS que começa a puxar uma comunidade urbana, tanto no SKATE, como depois começámos a vender latas da Montana, cria também uma comunidade do grafite, criámos o Braga SKATE, aumentou o número de praticantes, seja no masculino, seja no feminino. Se não tivesse sido isto da pandemia, já estaríamos a trabalhar com um projeto social através do SKATE e do BREAKDANCE. Fui acompanhando a cultura de Braga desde muito novo, por causa de 17, talvez 17, a fazer 18, ter começado a fazer festas, a organizar festas. Em relação ao hip-hop já teve melhor, por exemplo, já teve melhor. A cultura urbana está melhor. As infraestruturas trouxeram melhorias, porque nem todos temos que gostar de futebol, é por isso que às vezes falar de cultura tem que ser mesmo abrangente. Os meus sítios escolhidos são o Parque Radical de Massimines, da CIDIDADE, a Avenida Central, principalmente ali à aveira do Coreto e o novo SKATE PARQUE do Complexo da Rodovia. A minha escolha do Parque Radical, que não lhe consigo chamar SKATE PARQUE, na altura, finais da década de 90, isto para mim era uma casa. Isto para mim é um local mais pessoal até, que tem uma certa magia, como eu lhe costumo dizer, é um sítio que eu gosto de vir, às vezes nem que esteja para estar só sentado, e é um sítio que veio dar início ao SKATE e ao Grafite em Braga. A minha escolha da Avenida Central, ali na parte do Coreto, tem a ver com a parte do SKATE ter uma vertente muito de street, muito de rua, e que dá alma a uma cidade. Por muito que custe, as pessoas hoje já há uma abertura maior, e já há uns anos era complicado, mesmo com a Polícia Municipal, hoje em dia já não é, já começa a haver uma maior aceitação. E então acho que uma cidade precisa de ter uma praça cheia de cultura urbana. A minha escolha do SKATE PARQUE do Complexo da Rodovia é pessoal, é profissional, é de tudo um pouco... Porque era uma luta de querer um SKATE PARQUE melhor, ou seja, criamos condições. Foi uma batalha ganha, entre aspas. Já dá para trazer um campeonato nacional cá, e foi o grande motivo de ter escolhido o SKATE PARQUE do Complexo da Rodovia. Se Braga ganhar 2027 cultura, tem que aproveitar muito forte esse ano, mas depois tem que pensar nos anos a seguir. Não é fazer um brilhareto em 2027, e nos anos a seguir desaparecer. Não, tem que manter, quase tem que ser uma árvore que se fundou ali umas raízes fortes e tem que continuar a árvore a crescer.